Em vigília e ação permanente, sem vacilo e com destemor O respeito a todas as gentes, é o sentido do nosso empenhor Protegendo a nossa cidade, de quem queira infligi-la o temor Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor Tendo a honra de ser GCM e o brilho de ser um protetor O sol que nasce entre os montes, ilumina o nosso lar Nos recorda o nosso ofício, nossa força é salutar No cuidado civil ao patrimônio, com as leis a nos guiar Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor Tendo a honra de ser GCM e o brilho de ser um protetor Nos limites da nossa cidade, nos compete total atenção Sempre alertas com integridade, borrando a farda e o seu brasão Sem hesitar, defender na beleza, a natureza e o cidadão Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor Tendo a honra de ser GCM e o brilho de ser um protetor Com bravura, coragem e destreza, sem a noite o frio temer Hombridade e respeito no peito, vigilantes o mal combater Dário Meira, confia nos sonhos, o nosso leme é servir e proteger O nosso leme é servir e proteger O nosso leme é servir e proteger Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor Tendo a honra de ser GCM e o brilho de ser um protetor Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor Tendo a honra de ser GCM e o brilho de ser um protetor Guarda civil municipal, trazes na mão teu valor